Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu falei, hoje nós vamos rir um pouquinho aqui no canal Tudo Pela Verdade. Uma vez por semana nós vamos analisar vídeos assim e vamos rir também desses falsos profetas, desses cães gulosos, podemos dizer assim. Mas também são pessoas que dão muito na cara se dizem de Deus, mas não são. Bom, já vai se inscrevendo no canal, já vai dando seu like e já vai ativando as suas notificações. Eu peço a você que se você gostar desse conteúdo, nós iremos fazer uma vez por semana, tá bom gente? Comente aqui o que você pensa. Nós iremos analisar agora. Estava em época de carnaval, não é verdade? Não era época de carnaval agora? É claro. Vamos ver então, vamos assistir aqui a escola de samba gospel. Nossa, eles adoram falar sobre santidade, mas na hora é isso que eles fazem. Vamos lá. Olha. 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 É, gente, pra demonizar, eles sabem, né, gente? Pra demonizar, eles sabem, mas tudo bem. Época de carnaval, uns liberam, outros não liberam. Mas, vamos ver agora, tem igreja de tudo quanto é tipo, não é verdade? Tem igreja de tudo quanto é tipo, tem igreja na mata, igreja mata fechada. Vamos ver, vamos assistir. Calma! É um lago? É só, é lindo de um negócio desse, né, gente? Calma. Ó, é. Olha, bem louco mesmo, gente. É igreja da mata. Bom, mas, tem aquele que, aquele profeta, que ele diz assim, Deus falou comigo. Deus, não tem aquela pessoa que diz que Deus fala com ele todo dia, que Deus fala? Tem uns homenzinhos por aí, que dizem que Deus fala com eles, e aí, vivem arrancando o dinheiro dos trouxos, quer dizer, dos fiéis, não é verdade? Vivem arrancando o dinheiro dos fiéis. Mas eles acreditam, gostam de sofrer, mas vamos ver, vamos ver esse profeta maravilhoso que Deus fala com eles. Será? Será? Vamos ver aqui, vamos lá. Vamos lá, então. Por que que a maquiagem é pecado? O Senhor já me revelou isso, já disse pra vocês. O próprio Deus, não foi ninguém não, pastor, missionária, professor, profeta, não. O próprio Deus me revelou a mim, e disse a mim, acessórios é pecado, maquiagem é pecado, não agrada ao Senhor, é algo que desagrada a Deus, e unhas cortiças, e mega restas, essas coisas, tudo que foge ao natural do que Deus te fez, é pecado e desagrada a Deus. Quem te disse, irmão? O próprio Deus falou pra mim, sabe? É verdade! No dia que a gente se encontrar com ele, você, que não ouviu o que eu tô falando, vai saber que foi verdade, viu? Felizmente, espero que vocês ouçam o quanto está na Terra e a vida da nossa vida. Não teve aquele camarada? Nós vamos ver aqui, nós vamos, ao decorrer dos dias aí, nós vamos assistir, tá, gente? Nós vamos assistir. Aquele que ligou, aquele pastor que Jesus Cristo ligou no telefone dele, olha, Jesus tem um telefone celular. Nós vamos ver aqui, ó, a sabedoria da irmã, a sabedoria da irmã. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos lá. A mulher mandou, Jacó. Amaldiçoar Deus, mas Jacó falou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jacó, Jacó, mas tem aquele profeta, esse aqui nós vamos ver muito aqui, tá, gente? Esse daqui nós vamos assistir muito aqui. Esse profeta aqui, esqueci o nome dele agora. Esse daqui só pensa naquilo. Tudo é motivo pra ele pensar naquilo. Bom, olha só, nesse vídeo aqui, ele diz pra Deus esperar. Os falsos profetas fazem Deus como se fosse um garçom, não é verdade? Faz Deus como se fosse um garçom. Deus, ele serve esses cães golosos. E esse daqui não. Esse ele fala pra Deus, espera. Todo mundo espera, você também tem que esperar. Chega a me agrupiar. Fala, pai, fala, 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 meu povo, eu nem comecei, eu não vou falar contigo agora nunca. Vai esperar igual todo mundo, vai esperar igual todo mundo, vai, vai esperar, vai esperar igual todo mundo, ei. Nem cheguei, nem cheguei, nem cheguei. Não é bom? Não é bom? Estou sentando compartilhando essa bodega, senão eu vou, senão eu vou sair. Compartilha essa bodega, porque senão ele vai sair. Vamos ver aqui mais um profeta. Quer fazer dieta? Eu irei se emagrecer, se eu é mal. Se eu me engano. É verdade. Aí, gente, repouso em dentro do... Esse disse que, esse dali disse que ia emagrecer a pessoa. Esse daqui, ele, a mulher fala, revela, revela. E ele falou assim, não, não vou revelar. Repouso em dentro do coração de cada um. Eu não vou separar, meu. Eu não sei o que, revela. Não vou, porque a quantidade lícita que ganhou, é grande. Se for, vou ficar a noite inteira postando o mundo. Ah, revela. Revela aí, Deus estava mandando revelar. Não, não vou revelar, não mandou revelar. Não mandou, Deus não mandou revelar. Olha, gente, esse estranho movimento gospel. Vamos ver aqui, só mais um. Para acabar com chave de ouro. Vamos lá. Se rir, não vai para o céu, hein? É o Exu de Siri. É o demônio Siri. Vai! O louco! Quantos não falaram, né, gente? Queima, queima, queima. Olha aí, olha aí. É o espírito Siri. Olha. Olha. É o Siri, é o espírito Siri. Isso só pode ser piadas. Só pode ser piadas isso aí. Não pode ser outra coisa. Bom, gente. Se você gostou desse vídeo, se você se divertiu aqui com esses vídeos aí aleatórios hoje, porque eu vou escolher outros aí. Outro dia nós vamos fazer algo bem legal. Nós vamos colocar vídeo nesse naipe aqui para a gente rir um pouco, para você ver o que é esse fantástico mundo gospel. Tá bom, gente? Forte abraço! Se inscreva no canal, dê o seu like e ative as suas notificações. Tchau!